Vamos ao momento da Palavra de Deus e vamos falar sobre como eu devo agir no caminho para o milagre. Sabe que você está nesse caminho, você está num caminho para o milagre. E você vai chegar lá em nome de Jesus, eu já quero profetizar nessa manhã de quarta-feira para você. Você está no caminho do milagre, no caminho do agir de Deus, do trabalhar. Aleluia. Escuta, teu milagre vai chegar, tua vitória vai chegar. Ou você não crê no Deus que você serve. Ou você acha que Deus não está atento ao teu clamor, à tua história. Ou você acha que Deus não está olhando para você agora e está vendo tudo o que você está passando. Você acha que Deus ainda está dormindo? É uma hora dessa? E você está aí vivendo sua vida sem controle? Não. Enquanto você dormia, Deus olhava para você. Hoje, nessa madrugada, Deus não tirou o olho de você, amada. Toda essa situação aí da tua vida, em relação aos teus filhos, teu casamento, a tua vida financeira, o que quer que seja, Deus não tira o olho de você. Aleluia. Ele está bem atento. E nesse caminho do milagre, Deus faz a parte dele, não tenha dúvida disso. Porém, você precisa fazer a sua. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O que eu posso fazer no caminho do milagre? Como eu devo aguardar o meu milagre? Quais as atitudes a tomar? E nessa palavra que eu vou ler aqui em Atos, se você estiver com Bíblia, quiser abrir a Bíblia para acompanhar a história, vai lá em Atos, no capítulo 9, versículo de número 36 ao 42. Tem uma história que eu amo, uma história belíssima, de milagre. De milagre. Vamos meditar aqui. Se você estiver com Bíblia, já pode estar aberto e nós vamos ler. E nessa história, nós vamos extrair lições. Nós estamos durante a semana. Mas se você não ouviu, eu sempre faço um resumo, tá? Quem já ouviu, ouve de novo, porque é bom. Não cansa, a palavra de Deus não cansa. Ouve de novo, eu não repito tudo, tá? Eu faço um breve resumo e a gente continua. Mas quem não ouviu, também recebe da parte de Deus. E é muito edificado. Vamos lá na palavra? Tomando-a pela mão. Atos 9, versículo de número 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Que mulher morta é essa? A gente está falando sobre Dorcas. Uma mulher bondosa, uma mulher que trabalhava para o bem do próximo, uma mulher que amava de verdade, uma mulher que cuidava dos órfãos, das viúvas, ela costurava vestidos, era aquela mulher inspiradora, que tinha admiração de toda a vizinhança. Enfim, era uma mulher que realmente fazia diferença na sua época. Só que Dorcas, ela morreu. Dorcas, ela morreu e agora ela está com seu corpo lavado num quarto superior, ela lá na cidade de Jope. e quando ela morre, imediatamente mandam chamar Pedro, Pedro, homem de Deus, para que ele pudesse fazer algo por Dorcas. Caminho do milagre, o que fazer? Atitudes certas para quem crê no milagre. Eu vejo aqui que um milagre aconteceu porque eu sei o fim da história. Talvez você está me ouvindo aí e não sabe o fim da sua história. Nem imagina. Porque tem gente que imagina, tem uma noção, vai ser assim, eu creio e tal. Mas talvez você nem sonha, nem imagina, não entende nada que Deus vai fazer, o que vai acontecer. Eu sei da história aqui, do finalzinho dela, porque a Bíblia me conta. Mas eu estou falando isso para você aqui porque Pedro, ele não sabia de nada. Pedro, quando ele foi chamado para estar ali indo até o encontro daquela mulher morta, Pedro não tinha noção do que iria acontecer naquele dia. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Pedro, ele não recuou por medo, por insegurança. que é o que acontece conosco muitas vezes. Nós recuamos por medo, por insegurança. Primeira lição que eu aprendo é enfrentar o problema. Guarda isso para si. Não fuja. Não fuja porque você não sabe o que vai acontecer. Não fuja porque você não sabe que dia, que hora, como é que vai ser. apenas enfrente. Siga em frente. Confie no Senhor. Pedro foi. Pedro foi. Chegando lá, a Bíblia me conta aqui, se você não conhece a história, eu vou contando para você. Quando Pedro chega na casa de Dorcas, quando ele enfrenta o problema, mesmo sabendo das suas limitações, das suas impossibilidades, ele agora começa a tirar de perto dele quem não crê. E é outra lição que a gente aprende. Procurar pessoas de fé para estar perto da gente. Começar a tirar as pessoas que nos fazem mal de dentro do nosso quarto. Foi o que Pedro fez aqui. Quando ele foi até o quarto da mulher que estava morta, Dorcas, as viúvas o rodearam, chorando, levantando os vestidos que Dorcas fazia quando estava viva, pranteando muito alto, a Bíblia me diz. E eu imagino que aquilo ali trouxe uma carga muito negativa para Pedro. Ninguém cria no que Pedro estava crendo. Ninguém pensava como Pedro estava pensando. Ninguém ali tinha fé que Pedro tinha. E eu aprendo que quando as pessoas que estão ao meu redor não têm a fé que eu tenho, não pensam como eu penso, aleluia, não creem no Deus que eu creio. e essas pessoas têm uma forte influência sobre mim, ou seja, simbolicamente estão dentro do meu quarto, na minha intimidade, na minha privacidade. Eu preciso tirar essas pessoas com muito cuidado, com muita sabedoria e dizer, dá licença da minha vida, dá licença de dentro do meu quarto. Pedro, ele fez isso porque é melhor estar sozinho do que estar com pessoas que desencorajam você. saiba que uma palavra ela tem peso. E pode ter muita gente aí que está te influenciando negativamente na tua vida. Pessoas que te trazem uma carga negativa muito grande e que isso tem atrapalhado a tua fé, isso tem te atrapalhado no teu processo do caminhar para o milagre. Mas hoje o Senhor te alerta, comece a tirar de dentro do seu quarto, da tua intimidade, da tua privacidade, da tua mente, ou seja, aquela pessoa que te manipula, mesmo que inconscientemente, mesmo que você entenda que ela não faz isso por maldade alguma, porque tem gente que te atrapalha querendo fazer o bem, isso é uma realidade, mas te atrapalha. E você precisa começar agora a cortar da sua vida, a dizer, dá licença, a dar a paz do Senhor de longe. Eu não sei você, mas eu tenho uma pessoa na minha vida que eu conheço que é só carga negativa, que é só palavras negativas, que é só desestimular você, me desestimular. Desestímulo total para tudo. Não crer nas pessoas, não crer no poder de Deus, não crer nos milagres. E sempre que há essa conversa com essa pessoa, a gente fica para baixo. Chegou a hora de você tirar do seu quarto. Chegou a hora de você dizer dá licença, entende? Isso está te fazendo mal. Pessoas que te aconselham negativamente, pessoas que ficam lá com aquela lamúria, com aquela tristeza, parece que Deus é tão pequeno, parece que a fé ela não existe. Não. É melhor você estar sozinho. Outra coisa que eu aprendo, depois que Pedro, ele enfrentou o problema, ele procurou ali, afastar as pessoas negativas da sua vida. Ou seja, as viúvas que estavam lá chorando, imagina você orar por alguém rodeado de pessoas chorando, dizendo, ai, se acabou. Meu Deus do céu, é complicado. E agora, amado, amada, a lição de hoje é ore, ore e mais, fale o que você crê. Fale o que você crê. Veja só, Pedro agora, depois de tirar as pessoas que influenciavam negativamente do quarto, ele se ajoelha numa atitude de humilhação diante de Deus para orar. E aí, eu quero perguntar a você, como está a tua vida de oração? E se é que ela existe, como está a tua oração? A tua oração, ela é tímida? Ou é uma oração cheia de fé? Pedro se ajoelhou, a Bíblia me conta aqui, que ele se ajoelhou e ele orou. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou, e orou. Voltando-se para a mulher morta, ele disse, Tabita, levante-se. Oh, Dorcas, levante-se, em grego. Dorcas, levanta-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Amado, amada do Senhor Jesus, imagine que loucura você chegar diante de uma mulher morta e dizer o nome dela, né? Dorcas, te levanta. sabe o que é isso? Sabe o que a Bíblia está me dizendo hoje, dizendo a você? Você precisa falar, sua boca precisa proferir palavras de acordo com o que você crê. pega essa visão aí em nome de Jesus, de acordo com o que você crê e não de acordo com o que você vê, entende? Porque você pode estar vendo a maior desgraça desse mundo, mas você vai estar profetizando palavras de bênção. Você pode estar vendo morte, mas você não precisa profetizar morte por conta disso. Você tem que profetizar a vida. você está entendendo aí que o teu marido pode ser um cavalo, teu marido pode ser a pior desgraça desse mundo, mas você pode profetizar vida sobre a vida dele? Você pode profetizar palavras boas? Você pode dizer assim, eu creio que um dia ele vai ser mais crente do que eu. Eu creio que um dia ele vai me acordar de manhã para ir na escola dominical e eu vou dizer, meu filho, deixa eu dormir mais um pouquinho e ele vai dizer, não, minha filha, vá tomar banho, porque está na hora do culto dominical. Minha irmã, você crê nisso? E eu não estou falando aqui de querer pôr Deus no canto da parede, não. Eu não estou falando aqui de querer manipular a vontade de Deus, dizer, Deus, o Senhor fará assim, eu determino, não. É você ter fé suficiente para falar aquilo que você quer crer, porque o teu Deus é grande, porque o teu Deus ele faz, porque o teu Deus ele pode. Ou você acha que Deus não pode mais? Ou você acha que você está servindo outro Deus que não é o Deus de Moisés que disse, Moisés, levanta o teu cajado que o mar vai se abrir, Moisés. E o mar se abriu e o povo de Deus passou e o mar se fechou e afogou ali o exército de faraó. É outro Deus que você está servindo? Será que você está servindo outro Deus? Será que o teu Deus não é o Deus de Abraão? Será que o teu Deus não é o Deus de Elias que mandou fogo do céu ali e queimou toda a água que estava no holocausto quando Elias estava ali cheio de ousadia desafiando os profetas de Baal? Eita, Deus, é o mesmo. Deus não mudou, minha amada. Deus não mudou, meu amado. Deus não muda. e é confiando nele que você precisa falar aquilo que você crê. Aquilo que você crê. Diga o que você crê e não o que você vê. Olha, a tua palavra, aleluia, ela tem poder sobre os teus pensamentos, sobre os teus sentimentos, sobre os sentimentos das pessoas que te rodeiam. Sabe quando você olha para o seu marido e você diz a ele você é um beberrão, você é um irresponsável dentro dessa casa, você está só profetizando coisas ruins sobre a vida dele, você está fazendo ele confirmar isso na mente dele e ele nunca vai buscar forças para mudar. Mas enquanto ele olhar para você e ver que você acredita ainda, que você tem fé e que você tem um Deus amada, amada do Senhor, sabedoria. Isso faz toda a diferença. Meu amor, falta só um pouquinho de tempo para mudar isso e isso e isso, porque eu sei que aí dentro de você tem muita coisa boa, eu conheço o homem bom que você é. Eita, Deus! Meu filho, falta poucos dias para a gente estar indo para o culto juntos, eu creio. Fala isso para você ver se não faz a diferença. Fala! Minha filha, talvez você desenveredou por esse caminho aí, mas eu sei que rapidinho você vai voltar porque você conhece Jesus, você sabe que ele é a coisa mais deliciosa desse mundo. Fala isso para ela. Você é uma bênção, minha filha, você é uma menina que tem algo de Deus na sua vida. Você falhou, você pode ter escolhido isso, mas é por pouco tempo, vai passar, Deus é contigo, eu estou orando, o milagre vai acontecer, você é uma bênção, você é de Deus, tem muita coisa boa aí no teu coração que foi plantado, Deus tem um plano, profetiza o que você crê, fala o que você crê, entende? Pedro chega na mulher morta e diz, Dorcas, talvez alguém olhe e diz é louco, como é que ele está falando com a mulher morta? Será que a gente não sabe se ela morreu realmente? Dorcas, te levanta, como é que a pessoa fala para um morto se levantar? Alguém pode olhar para você e dizer o mesmo, como que ela está falando para aquele marido que está morto viver? Como que ela está falando para alguém que está no hospital morrendo, ter saúde e se levantar? Profetiza, eu creio que Deus vai fazer, Deus vai te curar, isso vai passar, diga o que você crê, diga o que você crê, Deus vai te dar capacidade, Deus está te capacitando, ah, eu tenho minhas limitações, quem sabe, aí, teu esposo, as portas de emprego se fecharam, e ele está arrasado por conta disso, a gente sabe como o desemprego tem crescido com essas medidas extremistas dos governadores no estado do Brasil, o Supremo Tribunal Federal dá autonomia para os governadores fazerem o que quiserem com os nossos estados, e os governadores tomam essas medidas malucas que acabam com os empresários, acabam com os autônomos, o povo quer trabalhar e não pode, e muita gente ficou desempregada por conta disso, muita gente está morrendo e não é do coronavírus, quem sabe teu marido está desempregado aí nesse turbilhão que está acontecendo no Brasil, e talvez você só está colocando ele para baixo, está vendo, eu disse que não era para tu fazer isso, diga assim, meu filho, você vai conseguir, Deus vai abrir a porta, aguarda, Deus já está fazendo, Deus está trabalhando, uma porta vai se abrir, Ele não vai deixar a gente morrer nesse deserto não, profetiza, minha irmã, essa palavra é para você que está aí me vendo, me ouvindo, é para você, profetiza, fala o que você crê, e não o que você vê, está doida, é, estou, eu sou doida por Jesus, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, e eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará, você está entendendo essa palavra, escreve aí, escreve aí, eu vou falar o que eu creio, e não o que eu vejo, escreve, se você não tem como escrever, fala e repete, mas repete alto, quem estiver do lado vai olhar assim para você, vai dizer, oxe, ele está falando com o que? eu digo, não, estou falando comigo mesmo, o salmista não falou uma vez com a alma dele, olha a minha alma, porque está abatida, fala com você, eu vou falar a partir de hoje o que eu creio, e não o que eu vejo, porque se você falar o que você está vendo, em algumas situações, você só vai falar palavras de desânimo e de derrota, você só vai falar palavras negativas, mas a partir do momento que você falar de acordo com o que você crê, aleluia, eita, abre essa tua boca de profeta, e diz assim, a partir de hoje, eu vou só falar o que eu creio, não o que eu vejo, porque o que a gente vê desanima a gente, minha amada, o que a gente vê, faz com que a gente queira parar na caminhada e desistir, mas você vive por fé ou por vista? Eu acho que você vive por fé, é por isso que você está aqui ligado na novas de paz, é por isso que essa palavra ela te consome, ela te sacode, ela faz você mudar o seu caminho, a sua rota, você está no caminho errado, Deus, ele apruma você no caminho certo com a palavra dele, eu vou falar o que eu creio, disse Oliveira, eu vou falar o que eu creio, a Souza está dizendo aqui, ou Souza ou a Souza, perdão, tem um casal aqui, Antônio Cordeiro, obrigada Antônio, aí, pela sua audiência, pode comentar que isso gera engajamento e faz com que a nossa live vá cada vez mais longe, tá bom Antônio? Muito obrigada aí pela sua participação, Rocínio Oliveira, eu vou falar o que eu creio e não o que eu vejo, aleluia, a Elis França, eu vou falar o que eu creio e não o que eu vejo, Nina Almeida, eu creio, Diana Araújo, aleluia, eu vou falar o que eu creio, Rogério Salles, pois bem, você se lembra, nós já vamos orar, segura só mais um pouquinho que nós vamos orar juntos, a partir de hoje eu vou falar o que eu creio e não o que eu vejo, Ângela, Pedro vê a mulher morte e diz, Dorcas, levanta-te e ela se levanta, a terceira lição, enfrentar o problema, se afastar das pessoas negativas que não creem e a terceira, falar o que você crê e não o que você vê, deixa eu só ir lá em Ezequiel, porque tem uma belíssima história do vale de ossos secos, eu vou resumir pra você, o Senhor leva Ezequiel em visão para um vale cheio de ossos, ossos sequíssimos, e ele diz, profetiza esses ossos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano, o Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em você e vocês terão vida, porém tem dões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor, aí agora, ele fala assim, eu profetizei conforme a ordem recebida, hoje você está recebendo uma ordem, e a ordem é profetizar, ah Cláudio, eu não tenho dom de profecia, eu não sou aquele que se levanta lá no culto e fala em língua estranha, profetiza, ei profeta do Senhor, profetize palavras de bíblia, você é profeta sim, você come essa palavra, palavras boas aí em você, você pode profetizar dentro da sua casa, hoje você está recebendo a ordem para isso, de madrugada, quando você despertar, sem mais nem menos, vai lá na cama do teu filho, vai lá e põe a mão na cabeça do teu esposo, profetiza sobre a vida dele, profetiza sobre a vida dela, aleluia, palavras boas, palavras de Deus, palavras positivas, palavras bíblicas, profetiza sobre eles, põe a mão na cabeça da tua filha e diz assim, eu creio que esta menina impactará gerações, essa menina, ela vai brilhar e brilhar e brilhar, vai glorificar o nome de Deus, o diabo não tem poder sobre a vida dela, ela é uma ameaça para o inferno, eu vou ver e vou me alegrar muito com a vitória dela, com a família que ela vai constituir, com os netos que ela vai me dar, profetiza, meu irmão, é um beberrão, cachaceiro, é um brutamontes, põe a mão na cabeça dele de madrugada, diga assim, vai ser benção, Deus está tirando tudo que não agrada a ele, Deus vai mudar o percurso, Deus vai trabalhar, profetiza, vai ser um cristão, vai ser um obreiro, eita, Deus vai ser mais creto do que eu, falar o que eu creio e não o que eu vejo, hoje você recebe esta ordem do Senhor, aí Ezequiel diz assim, então eu profetizei, conforme a ordem recebida, enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, como é isso, Cláudia, foi os ossos, os ossos começaram a sair, cada osso se encontrando com o seu osso, e os ossos se juntaram, osso com osso, olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, imagina, os ossos se juntando, meu irmão, vale o osso seco, começa a se juntar agora, aí vem os tendões, aí vem os músculos, a carne, depois vem a pele, e eles continuam lá no chão, porque não havia espírito, aí o Senhor dá outra ordem, diz, profetiza o espírito, filho do homem, assim diz o soberano Senhor, vem os quatro ventos, aí profetiza de novo, e sopra o vento, e a Bíblia me diz que agora é um exército enorme de homens, quando outrora era um vale de ossos secos, sequíssimos, Deus deu uma palavra, e a ordem foi profetizar, porque, ele creu, ele creu que ele não precisava ver, para profetizar, ele só precisava crer, você não precisa ver, para profetizar, e eu te digo uma coisa, e continuar profetizando, porque não é só uma vez, não é só uma vez, você vê, e vê as dificuldades, isso te desanima, não pode te desanimar, continue profetizando dentro da sua casa, mãe, ei mãe, profetiza sobre a vida dos teus filhos, pai, profetiza sobre a vida das tuas filhas, dos teus filhos, da tua esposa, esposo, do teu esposo, esposa, profetiza, profetiza sobre a tua dispensa, profetiza sobre as tuas finanças, aleluia, ou você crê, ou você não crê, ou você crê, ou você não crê, eu sei que você crê, por isso você está aqui me escutando, é por isso que você não saiu da live até agora, e nós vamos orar por isso, e amanhã a gente finaliza aqui essa mensagem, enfrentar o problema, se afastar das pessoas negativas, orar, e falar o que crê, o que crê. Preciso registrar isso aqui, Dani, Baí, USA, orei 23 anos, e hoje eu tenho a minha casa transformada, você está disposto a ir a orar 23 anos como a Dani? Você está disposta a orar, esse tempo todo aí, ou mais do que isso? Eu creio que a Dani profetizou por muito tempo, e olha aí, ela confirmando que milagres acontecem, faça a sua parte, e deixa que Deus faz a dele, e ele faz muito bem, perfeitamente.